Nós vamos mostrar agora casos de pessoas que quase, quase morreram a serem atropeladas e aí a cereja do bolo por motoristas com suspeita de embriaguez. Revolta bastante, né? Uma auxiliar de cozinha que sofre com dores na coluna perdeu o emprego por causa do acidente. E um jovem de 18 anos está se recuperando depois de ficar dias em coma. Nos dois casos, as vítimas não receberam nenhum tipo de apoio. Essa mulher atravessava a rua na faixa de pedestre quando foi atropelada em Belo Horizonte. Perceba que a motorista sequer ligou a seta para alertar a pedestre. Testemunhas que ajudaram a vítima contaram que a motorista apresentava sinais de embriaguez. Ela chegou a descer do veículo para ajudar, mas desistiu, entrou no carro e foi embora sem prestar socorro. Outro caso que chama a atenção aconteceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O Matheus ainda está internado, mas agora recebendo os cuidados dos médicos e da família. Na semana passada, ele foi atropelado e encaminhado desacordado para um hospital. Este vídeo mostra o adolescente ao lado do pai, acordando de um coma induzido, depois de cinco dias sedado. O Matheus acordou com o coma induzido, ficou cinco dias em coma induzido praticamente. E está um pouco melhor, está um pouco habilitado, não está conseguindo fazer muita coisa, é meio fraco. O Matheus foi atingido enquanto conversava com um amigo. Os dois estavam de bicicleta e o motorista que causou o atropelamento tinha sinais de embriaguez. Se recuperando dos ferimentos, o adolescente agora só pensa em voltar para casa. O meu filho vai voltar a trabalhar e a gente vai ter uma vida que a gente tinha como antes. A Marcela também se recupera de um acidente. Ela mora no Grajaú, zona sul da capital. No início do mês, a auxiliar de cozinha deixou os dois filhos com o pai e voltava para casa caminhando quando foi atropelada por um motorista, também com suspeita de estar alcoolizado. A atitude dele, nossa, não tem nem como explicar, porque ele não me socorreu. Ele ficou só preocupado com o carro que queria ir embora, que ia apagar o conserto. O homem foi preso em flagrante, mas pagou fiança de R$ 800 e foi liberado. Esses vídeos foram gravados instantes depois do acidente e mostram a Marcela no chão, recebendo os primeiros socorros. Eu não consigo deitar. Dez dias depois do atropelamento, ela ainda não foi procurada pelo motorista e nem recebeu ajuda. Para piorar, perdeu o emprego e sente muitas dores na coluna. Eu ainda não estou pronta para trabalhar, porque eu estou sentindo muita dor. Mas a minha dificuldade maior é porque eu tenho que manter a minha casa. Eu preciso, pago aluguel, pago água, pago luz. Uma pesquisa feita no ano passado apontou que houve crescimento de 13% na quantidade de pessoas atropeladas no Brasil. São Paulo tem a maior frota de veículos de todo o país. Para se ter uma ideia, até o final do primeiro semestre do ano passado, o Detran paulista já havia emplacado mais de 32 milhões de carros e motos. Com tantos veículos assim no trânsito, os acidentes acabam acontecendo, principalmente em dias chuvosos como hoje. Agora, um objeto que nos acompanha todos os dias, segundo os especialistas, é um dos principais vilhões para tirar a nossa atenção no trânsito. Seja do motorista, do piloto que está de moto e até mesmo quem está a pé. É o telefone celular. Este advogado criminalista explica que os casos de atropelamento têm leis brandas e quase sempre são registrados como culposos, ou seja, sem intenção. A pena é baixa e apesar do motorista assumir o risco quando o dirige embriagado, ele costuma pagar fiança e depois é liberado. A pena máxima é de dois anos que sequer admite recusão, admite-se apenas detenção. Ou seja, o juiz entende que nesse caso seria desproporcionar uma prisão cautelar do motorista. Enquanto a lei não muda, pessoas como a Marcela seguem sem assistência e agradecendo todos os dias por ainda estarem vivas. Ali eu senti a mão de Deus na minha vida, mas uma oportunidade que Deus me deu. Só agradecer que ele fez por mim. É livramento, né? Eu acredito nisso. Ainda assim, quem atropela precisa ter o peso da lei nas costas.